Valeu, fortaleza, valeu, seja o meu coração! Alegria, papazé e atitude, bom jogador! Desacredita não, é só questão de tempo, não me enche o filme, eu acredito que os guerreiros já confiem, eu lamento! Essa daí é só você! Ó o homem aí, ó! Vem braço! Olá, ó! Ó o muleta, só aí! Hoje é o dia de a gente fazer um bom jogo, grandes jogos são assim, jogos decisivos, e a gente tem que acostumar a viver isso, cada jogo agora pra gente é uma decisão, se nós queremos classificar pra terceira fase, todo jogo é uma final, então começa hoje, a gente não pode dar mole, a gente tá com a liderança nas nossas mãos, a gente não pode deixar ninguém pegar, vocês vão deixar pegar a liderança na mão de vocês? Então vamos pro trabalho! Tchau! 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 ~! Tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau! um jogo bom todo mundo com saúde aí para fazer o melhor de si cara e deixa para depois do carro faço jogo bom passa caneta na caneta chapéu na chapéu no momento certo o momento certo que a gente consegue as coisas boas agride os caras para agredir igual falo cara feita cara feia para marcar para jogar cara sorrindo sorrir com felicidade alegria alegria a gente consegue chegar lá na frente alegria a gente consegue definir o jogo tá certo tiver que dar o bico dar o bico lá atrás não dá a bobeira não beleza rapaziada eu acho que todo mundo aqui já está maduro e sabe o que tem que fazer então com personalidade com coragem confiança para fazer o Denis falou mano vamos fazer mano a gente treinou a gente é bom para fazer então não vamos ter medo de fazer vamos arriscar vamos lá mano errou não tem problema corre atrás Anderson errou não tem problema eu vou correr por ele até lá tem que ser assim porque nós é uma família rapaziada é uma família aqui então mano é um pelo outro tempo todo não tem problema concentração concentração mente forte todo mundo em vamos lá mano vamos ter que torneio é o Liberta o amor o o o o o o o o Um, dois, três, meu! Bora, rapaziada! Concentração o tempo todo, hein? Vamos lá, rapaziada! É tudo nosso! E estarei contínuo! Com a religião que nega! E a taça da mão! O liberão nos espera! Vai começar a festa! E a letra, 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 letra! E a letra, 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 letra! É o meu coração! Eu vou chegar! E a tentou dê ajet os examin hydrogensor, Você vai momentá Бás dismissed? O que fica? Tchau, tchau. 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 Sensação inexplicável. Poder estar aqui com esse grupo maravilhoso. A gente criou uma família aqui. E pode ter certeza que a gente vai entregar tudo dentro de campo aqui. Porque aqui ele é o primeiro jogo junto. Boa. Um jogo bom no começo, né? Até os 35 minutos a gente teve o controle do jogo. Aí deu uma paralisação ali que deu uma quebrada na gente. Que se seis minutos, sete minutos a gente tira uma concentração. Nossa, nós tomamos um gol no final do primeiro tempo. Mas feliz com o resultado. Sem pé pra caramba. A gente queria conquistar os três pontos. Como conquistamos. Agora é fazer o próximo jogo aí com bem. Para conquistar a classificação aí. Um, dois, três leões! Uma Paulista negrada! Uma taxa da pan查! Neioani Pedro dos Estrelos vai começar a festa! 喂! controlada, leão! goo 2013, leão! controlada, leão do meu coração! controlada, leão, glorão! Chega! 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 Chega!